Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera Dessa vez unboxing GTA 5 Playstation 3, aí sim hein galera Ainda está com um pouco de eco aqui, ainda não arrumei no último vídeo Deu um pouco de trabalho também esse eco aí, mostrei minha gaming room no último vídeo Vou deixar aí no final do vídeo, o link pra vocês darem uma olhada lá Vê lá que está maneiro, então já vou abrir aqui essa faquinha muito louca Primeiramente eu vou mostrar aqui pra vocês, GTA 5 legendado em português Aqui de um jogador só, 2x16 na rede, 8GB e meio necessário no HD Vixe, não vou ter isso não, até mais porque o meu é de 12GB Vou ter que comprar um HD interno aí pra colocar Vou comprar logo logo aí, eu compro pra jogar online e trazer uns gameplay pra vocês E controle sem fio, tá? Isso aí todo mundo sabe Tá bom, só está 18 anos pra cima hein galera Depois vai ficar falando que não pode jogar esse jogo Nada a ver Paguei a vista nesse jogo e o cara estava me negando uma caixinha lá Que estava lá na loja, você é louco esse cara aí 150 reais no jogo, o cara não dá um brinde que é uma caixinha Já vamos aqui, tá difícil pra abrir, mas... Né? Já abriu aqui, dá uma rasgadinha Muito bom, abriu um jogo original hein galera Um jogo novinho aqui ó Você puxa aqui Acho que eu posso jogar sem instalar Só posso jogar campanha Acho que só não posso jogar multiplayer Ficou aqui Esse negócio aí Mas tudo bem, coloca ali pro lado Brilhante a caixinha, vamos abrir Opa! Já vem um manual aqui Deixa eu ver Olha lá que maneiro hein galera Da hora esse manual aqui Deixa eu pôr ele ali Beleza Isso aqui é o que? Manual Manual não, o mapa é muito ovo hein galera Nossa, é grande Já tinha uma ideia que ia vir Mas eu não sabia que era grande assim não hein Da hora hein galera Deixa eu ver do outro lado Eita Se bem que se eu pôr na parede eu vou perder um Eu tenho um mapa inteiro Não dá nem pra ver aqui né Ó Tem um mapa inteiro Eu tenho essa parte aqui do mapa Se bem que eu tô mostrando errado né É assim Ou assim Ou assim Deixa eu Colocar isso aqui do lado Mostrar o CD aqui pra vocês O Blu-ray Tá aqui Bonitinho aqui ó Bem legal galera Então aí mostrando uma coisa nova aqui Que eu comprei pro Playstation 3 Na Game 1 não tem nada de novo Mas eu comprei um Control Freak Pro Playstation 3 Pera aí que eu vou pegar Já vem aqui galera Meio que um Control Freak Não fica muito alto Mas Fica melhor Aqui o dedo adere mais ao controle Fica melhor Não escorrega E até que fica melhor assim Mais bonito Gostei muito Se gostou do vídeo aí galera Deixa aquele like Confere lá o vídeo da Game 1 Que eu mostrei tudo pra vocês Então é isso galera Se inscreva aí no canal Se gostar também Se quiser acompanhar E até mais galera Fui E até mais galera Tchau 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 Tchau